Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha caseira de cabelos Vocês me pediram bastante pra me fazer receita de cabelos, ainda tem algumas que eu não fiz Mas eu vou fazer, tá tudo anotado aqui na minha agenda Então a receita de hoje vai ser receita pra cabelos brilhosos e sedosos O cabelo fica brilhoso e sedoso, olha, eu lavei ele hoje, fiz hoje essa receita Então ó, fica bem brilhosinho, né? Eu fiz a receita com vocês e agora aqui eu mostro o resultado final, né? Então o cabelo fica brilhoso, fica lisinho, fica sedoso, não fica oleoso, né? E é muito boa, então, pra quem tá com problema de que cabelo tá sem brilho, que cabelo tá sem, assim, vida Você faz essa receita e que você vai ver, assim, na hora o brilho e a vida no cabelo É muito boa mesmo, eu adoro fazer receita de cabelo Só que, né, quando começa a chegar aqui o frio, fica mais difícil de fazer Porque aqui faz frio mesmo, então fica difícil de gravar Mas eu gosto, sempre que eu posso eu faço, eu faço muito no banheiro também Então por isso, às vezes, eu acabo ficando com preguiça de gravar Então a receita é bem fácil, vocês vão precisar de uma colher de sopa de glicerina Aquela glicerina que eu uso aqui nas receitas de sabão, então, você encontra na farmácia Uma colher de sopa da máscara hidratante que você usa, máscara de cabelo ou condicionador Que seja bom também, né, que você utilize Uma colher de sopa de soro fisiológico, né, aquele que a gente usa pra lentes de contato, né? Então, é fácil de saber qual que é Você vai misturar todos os ingredientes e vai aplicar no cabelo já lavado Vocês vão colocar uma colher de sopa de máscara hidratante que você utiliza Eu tô utilizando um condicionador que ele é muito bom Você também pode utilizar condicionador se você não tiver máscara, que é no meu caso Que no meu cabelo, às vezes, eu uso o condicionador pra mudar E a gente vai colocar uma colher de sopa de glicerina A glicerina, ela ajuda bastante a hidratar o cabelo A tirar aquelas pontas duplas, né? Então, a gente vai colocar uma colher de sopa ali de glicerina Depois a gente vai adicionar também uma colher de sopa de soro fisiológico Vocês sabem que o soro fisiológico, ele é muito bom pro cabelo Ele tira todos aqueles frizz e ele hidrata bastante o cabelo Então, a gente vai colocar aqui e vai misturar E aí tá pronto Gente, no meu caso, eu fiz o menos Se você tiver muito cabelo, você faz mais Só que meu cabelo é bem pouco, então essa quantidade aqui pra mim é suficiente Pra vocês, vocês podem fazer menos Aí o que eu vou fazer? Quando eu for tomar banho agora, eu for lavar o cabelo Eu vou mostrar pra vocês como é que eu aplico Mas assim, eu passo mechinha por mechinha No cabelo molhado, né? Depois que você lavar o cabelo Então, com o cabelo lavado, você vai passar Você lava só com shampoo e vai deixar 10 minutos Aí você faz, depois você deixar 10 minutos Você lava, enxaga o cabelo E você faz de uma a duas vezes por semana Se você quiser fazer mais duas vezes na semana também Você pode fazer, não tem problema algum Aí você faz essa receita E você vai ver que recupera assim, na hora o cabelo A glicerina também, ela é super hidratante, né? O cabelo fica bem bonito mesmo E vale a pena fazer Eu vou deixar até fotos aí pra vocês De antes e depois, se eu conseguir fazer, né? Porque esses negocinhos não é bem fácil sair em foto, não Mas se eu conseguir, eu vou colocar aqui na capa Ok? Então é isso Se você gostou da receita Não se esqueça de deixar o meu like Pra eu fazer mais receitinhas pra vocês caseiras E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí